E olha só, nem todo mundo gosta daquela agitação do carnaval de rua com bandas bloquinhos, né? Em Pauliceia, por exemplo, o carnaval reúne apaixonados por adrenalina em uma competição já tradicional na região, que atrai pilotos de vários estados. O Carna Cross chega à 19ª edição com disputas acirradas. São mais de 100 competidores que têm o desafio de enfrentar obstáculos na pista às margens do Rio Paraná, com muita técnica, atenção e velocidade. E gente de todas as idades participam da festa, que está cheia de manobras radicais. E amanhã, no encerramento do evento, tem treinos pela manhã e as provas começam à 1 da tarde.